Boa noite, pessoal. Eu aqui mais uma vez com vocês para mais uma entrevista. Obrigado. Já vi que tem várias pessoas já se conectando. Primeiro me apresentar. Meu nome é Felipe Genari e hoje vou conduzir aqui uma entrevista super legal com o Bruno e com a Gisele. E sempre gosto de entrevistar mãe e filho juntos, porque essa dá uma perspectiva diferente dos dois lados, tanto de quem passou pelo processo e está lá, quanto a mãe que ficou aqui, que também teve que lidar com diversas coisas. Então acho que vai ter bastante coisa legal para vocês aproveitarem aqui hoje. E eu sempre começo, a gente sempre começa aqui para quem já está acostumado com os nossos eventos. Falando um pouquinho sobre a daqui para fora, depois eu vou bem a fundo, depois vai ter a entrevista, onde já tem algumas perguntas aqui que eu trouxe preparadas, tanto para o Bruno quanto para a Gisele. E depois a gente abre aqui para vocês, para vocês fazerem as perguntas e respostas. Imagino que essa primeira parte aqui deve dar em torno de 40 minutos e depois a gente responde mais uns 20 minutos de perguntas. Para quem está começando a acompanhar agora, acabou de conhecer aqui a daqui para fora, ainda não trabalha aqui conosco. A daqui para fora é uma empresa que desde 2001, prepara os estudantes para os processos seletivos das universidades no exterior. E o nosso foco é exclusivo em graduação. Então nós não trabalhamos com intercâmbio, cursos, mestrado, doutorado. Ao longo desses anos já foram mais de 3 mil jovens através dos nossos programas fazer faculdade fora do Brasil. Eu fui um deles, fui cliente daqui para fora, assim como o Bruno. E um ponto bem relevante é que nesses anos a gente já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Então hoje dá para dizer que nós temos uma base de dados bem legal que ajuda muito na hora de fazer as recomendações das universidades para os outros estudantes. Nossos alunos já conseguiram somar mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então a daqui para fora é em graduação e bolsas, é a empresa que tem mais experiência no Brasil. Hoje o nosso time tem mais de 40 profissionais que, assim como eu, fizeram universidade fora do Brasil. Eu acho que isso ajuda muito, não só nas recomendações de universidades, mas também de passar uma segurança para as famílias, para os alunos que estão passando por todo esse processo seletivo. E sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho aqui do nosso time ao longo desses anos são os resultados que os nossos alunos obtiveram. Aqui algumas das universidades mais famosas, né, que a gente já teve alunos admitidos ao longo dos anos. E um ponto que eu sempre gosto de frisar é que a gente não tem um tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. Então o nosso papel é ajudar os estudantes a se tornarem os melhores candidatos quando vocês estiverem no último ano e no ano de candidatura, enviar a melhor candidatura para as faculdades que melhor combine com cada um de vocês. Dito isso, a gente pode avaliar opções de faculdade em qualquer um dos países que a gente atua, né, que hoje estão nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E aí para quem, né, está começando a entender um pouco mais do assunto, começando a pesquisar agora, que eu sei que quando a gente mostra essas faculdades é muito comum os alunos, os pais falarem para mim, ah, não sei se o meu filho tem chance de estudar fora, se daria certo dentro das nossas condições, da área que ele quer estudar. E para isso, a nossa equipe aqui a gente criou uma análise de perfil, que vocês respondem algumas perguntas com o país de preferência, área de interesse, notas, né, orçamento planejado e vocês começam a, a gente consegue ter uma avaliação inicial das chances de cada um de vocês. Então, super recomendo para quem está começando a entender mais do assunto, quer ter uma ideia inicial mesmo, sabe, de fazer essa análise, vocês podem acessar aqui pelo QR Code e eu vou colocar daqui a pouco o link no chat, tá, para vocês acessarem. E também peço para vocês ficarem ligados aqui nos nossos eventos, né, aqui os próximos que a gente vai ter. Então, nessa semana tem uma entrevista bem legal com o João Henrique, que foi aceito em Harvard, com a Bolsa de Estudos, ele vai começar a estudar lá no ano que vem. Na semana que vem eu vou entrevistar o Gabriel Vivian, que se formou e já está trabalhando agora, né, nos Estados Unidos. E depois, para quem está interessado na Europa, quer saber um pouquinho mais, a gente vai ter uma entrevista com a Luisa Vos, que faz faculdade na Alemanha. Então, fiquem ligados aqui, eu também vou colocar depois da nossa página de eventos, depois a entrevista de hoje vai para lá também, se por algum caso alguém durante a entrevista tiver que sair. Mas agora deixa eu ver se os nossos convidados da noite já estão aqui. Bruno e Gisele, vocês estão aqui na escuta? Sim. Boa noite, Bruno. Boa noite. Está aqui conosco. Gisele, você nos ouve também? Pronto, estou aqui, escuto tranquilo. Não estava conseguindo ligar o mudo, o estado mudo. A gente só não está te vendo se eu consegui ligar a câmera do lado ali do... Agora vemos você também. Boa noite, primeiramente, pessoal. Obrigado aqui pela presença de vocês. Sempre muito legal para a gente ter essa chance de compartilhar as histórias. Então, o Bruno está no quarto ano, Bruno de Engenharia Biomédica, na Universidade da Nova Roma. E a Gisele, além de mãe do Bruno, é médica. Então, acho que, de certa forma, Gisele, a sua carreira tem a ver com um pouco com o que o Bruno, de certa forma, relacionado aqui com o Bruno estuda. E antes de começar, Bruno, se apresenta aqui, pessoal. Fala onde você estudava no Brasil, de que cidade você era, para eles te conhecerem um pouquinho antes de você ir para a faculdade. Ah, com certeza. Eu sou o Bruno de Medeiros, que eu estou em Esmeralda, mas é muito nome, então eu sou aqui que é o Bruno de Esmeralda mesmo. Nasci e cresci em Criciúma, fiz o colégio de Marissa Criciúma, foi a minha escola de ensino médio fundamental. Depois passei quatro meses e meio em Curitiba, fazendo faculdade na CUC, também biomédica, e vim para cá. Em Oklahoma, perdão. Universidade de Oklahoma. Legal, Bruno. Obrigado pela introdução. E eu queria já começar aqui, falando um pouquinho dessa escolha do seu curso da engenharia biomédica. A gente tem visto aqui que é uma área que tem cada vez mais despertado o interesse, essa área de tecnologia relacionada à saúde, cada vez mais interesse entre os nossos alunos. Todos os anos aumentam o número de alunos interessados nisso. Só que muitas pessoas ainda confundem um pouquinho engenharia biomédica, biotecnologia, tem um monte de outras coisas biosurgindo. Então explica para a gente o que faz um engenheiro biomédico, quais são as possibilidades de carreira, o que chamou a atenção nesse curso. Olha, honestamente, eu achei o curso por acidente. Eu estava pesquisando sobre biomedicina na época, digitei errado no Google, apareceu engenharia biomédica, também estava pensando em cursar civil ou química, alguma coisa assim da vida. Daí apareceu isso, disse assim, não, isso aqui é exatamente o que eu quero. Tem a biologia e a meditação com a medicina que eu queria, mas sem a dedicação a ter que fazer, tomar conta de paciente diretamente. Atualmente eu estou trabalhando bastante com pesquisa e eu acho que é isso que eu quero continuar, assim, que me formar, fazer pós-graduação. Mas engenharia biomédica tem, na verdade, o problema, tem muitas áreas que o problema tem pouca escolha. Acho que biomédica é justamente o contrário, é muito difícil saber no que você vai se formar. Você pode especializar em muita coisa, pode ir para a área de administração do hospital e tomar conta de, ah, que a gente precisa comprar esses equipamentos aqui, qual que é o melhor equipamento. Ou trabalhar em indústria, tanto na produção de prótese e órtese, trabalhar diretamente com um médico, assim, ou síntese de medicamentos, desenvolvimento de equipamentos novos, raio-x, ressonância magnética. E pesquisa, né, que é o que eu estou fazendo agora, trabalhando com pesquisa de câncer, então, gostamos muito. Legal, legal. Então, uma área que tem diversas vertentes que dá para ser exploradas. E para você, Gisele, que é médica, como que foi quando o Bruno optou por ir para esse curso e o que que você, nesses anos aí, nesses três anos, já aprendeu sobre a área, vendo aí a trajetória do Bruno? É, eu confesso que eu não fazia a menor ideia que existia essa profissão. Eu pergunto, quando ele disse que queria engenharia biomédica, assim, mas o que que é isso? E o que que isso faz, né? Aí a gente foi, ele me explicou, fui dar uma lida, a gente foi ver e tal. E achei muito legal, porque eu trabalho com muitas coisas que são produzidas por engenheiro biomédico nessa área, né? Então, achei bem interessante, bem legal, porque ele disse que nunca queria fazer medicina, sempre foi muito bom em algumas matérias, cálculo também. Eu achei super interessante, comecei a conhecer essa profissão a partir dele. que também, quando ele prestou o Enem, tinham só dez faculdades disso no Brasil. Agora tem um pouco mais, mas quando ele prestou o Enem, no Brasil só tinham dez faculdades de engenharia biomédica. Estava começando, funcionava mais com a pós-graduação, e agora que está desenvolvendo mais mesmo aqui no Brasil, e ali nos Estados Unidos, a parte de tecnologia, não tem nem o que questionar, né? Sobre as grandes possibilidades que ele tem ali, em termos de tecnologia, muito mais do que aqui, né? Sim, tem o investimento. A gente estava fazendo uma pesquisa recentemente, Zélido, quantas faculdades lá investem em recursos para pesquisa, né? E aí, a UCLA, que é uma única universidade nos Estados Unidos, o investimento deles em pesquisa é maior do que todas as federais e estaduais do Brasil somadas. Então, realmente, para quem está indo para essa área de tecnologia, de investimento lá, tem muita coisa. E, Bruno, a gente sabe que as faculdades, americanas, elas oferecem diversas experiências para você colocar a mão na massa que vão um pouco além da sala de aula. Conta um pouco o que você... Você já falou um pouco da pesquisa, né? Mas conta um pouco das oportunidades que você está tendo de colocar em prática o que você está aprendendo em sala de aula, ou até algumas que talvez você não tenha se envolvendo, mas que você sabe que tem na faculdade, para o pessoal entender um pouquinho como isso funciona. Ah, não, com certeza. Mas eu também queria falar uma coisa, que até mesmo aqui nos Estados Unidos o curso é novo, acho que eu sou a quarta turma, vou ser a quarta turma a se formar. Não é tão breve assim. Mas respondendo a pergunta, é como tu falou e eu falei anteriormente, atualmente estou fazendo pesquisa laboratório, é literalmente tradução da sala para a prática. Na verdade é incrível, porque comecei um ano atrás, na época não tinha começado a maioria dos cursos da engenharia, e semestre passado, que eu fiz a maior parte deles, agora tudo está fazendo sentido, é muito bom entender o que está acontecendo. Também tem várias internships, perdão, estágios para fazer fora da faculdade, infelizmente, como vocês vão descobrir, ou talvez saibam, é um pouco complicado fazer estágio com estudante internacional, por questões de regulamentação daqui mais. E também, agora como estou começando o último semestre, eu vou começar o TCC, o equivalente do TCC, eles chamam de outlet design para formandos, alguma coisa do gênero assim. Então, a faculdade vai escolher um projeto para a gente, e às vezes vem de alguma indústria, alguma pessoa que realmente está querendo trabalhar nesse aspecto, e a gente vai desenvolver ele ao longo do ano inteiro. Então, oportunidade não falta, só precisa buscar mesmo. E quando a gente estava conversando, conta para mim, você estava fazendo pesquisa, tem pesquisa de células de câncer, tem umas coisas bem interessantes, para um jovem de graduação já estar se envolvendo. Ah, sim, você pode trabalhar de tanto do micro ao macro, tanto fazer um braço inteiro, um coração a partir do zero, quanto trabalhar no microcelular, mexendo uma proteína por vez, vendo o que acontece, que é o que eu estou fazendo atualmente, trabalhando com proteínas, mudando as proteínas e vendo o que está acontecendo. E voltando, você comentou que começou a, chegou a, prestou a faculdade no Brasil, começou a fazer faculdade antes no Brasil, antes de ir para a Oklahoma. Conta um pouquinho do que, eu mencionei essa parte de estrutura, mas como que você compara a estrutura que você tem em termos de laboratório, nessa parte de tecnologia, em comparação com o que você tinha aqui, na faculdade brasileira? Ah, claro, com exceção de alguns prédios que vocês têm que entender, que algumas faculdades aqui tem mais de 100 anos, acho que a Ui vai fazer 118, daqui a dois anos. Tem uns prédios que estão meio assim, meio rápido, assim, cabe-baixo, assim, não é bom entrar, mas em comparação com o Brasil é absurda a diferença, o acesso à informação, eu tenho acesso a jornais no mundo inteiro, tanto, tipo assim, New York Times, essas coisas assim, quanto acadêmicos, então, para fazer, buscar a informação é muito mais fácil, só precisa entrar com o login da universidade, dizer assim, ah, não, está aqui, você não precisa pagar os 5 mil, 6 mil reais, que às vezes seria para ter, perdão, dólares, para ter acesso a essas plataformas. e também os equipamentos em si, por exemplo, ah, tem máquina que mexe dia a dia, que seria mais de um milhão de reais, assim, se fosse converter o valor, assim, são quase 400 mil dólares, uns microscópios complicados, assim, para tirar foto, bonita, mas assim, o equipamento, tanto equipamento, concessa essa informação, é drasticamente diferente. Imagina a responsabilidade de mexer num microscópio, de 500 mil dólares, vai ter que estar seguro aqui, né? E, Gisele, dando um passo para trás aqui, falei aqui do Bruno, naquele prestou os vestibulares no Brasil, chegou na faculdade, mas ele teve que passar por um processo seletivo até chegar na faculdade americana. Como que você, como mãe, viu esse processo seletivo antes de ele chegar na universidade? O que você achou que foi importante para fazer ele dar certo? Bom, a dedicação do Bruno, ele querer realmente isso, e fazer, seguir todos os passo a passo, como a daqui para fora orientou, a escolha do curso não é uma coisa obrigatória para fazer de imediato, eu acho que dá para fazer depois, assim, no meio do caminho, mas é que ele já tinha decidido o que ele queria fazer, uma boa base de inglês, é muito importante, né? Claro, uma ótima base de inglês, até para chegar ali e saber se virar bem, e uma coisa que ajuda muito é antecipadamente fazer serviço voluntário. voluntariado conta muito para a universidade americana. Serviços diversos, assim, desde discotismo, prática de algum esporte, participar numa atividade beneficente de alguma forma, ele fez um acampamento numa comunidade em Florianópolis, né? De uma semana, então, qualquer coisa, uma aula de teclado, de bateria, assim, qualquer coisa que faz extracurricular é válido para a universidade americana. Isso ele tinha feito bastante coisa, não necessariamente pensando nisso, mas ele tinha feito muita coisa. Então, eu acho que uma coisa bem válida é fazer essas atividades extracurriculares que contam muito ponto para a entrada lá. E também o que fala bastante sobre si, nas redações, Cada universidade, cada application que é feita, tem algumas redações para serem feitas, e é importante mesmo colocar paixão naquelas redações que eles pedem, porque isso conta bastante também. E fazer as provas, né? Que precisa, o TOEFL, o SIT, e apesar de que o Enem, fazer o Enem aqui no Brasil, acho que também dá um preparo para uma ideia de como ela, porque a matemática e o inglês deles não são tão terríveis na prova quanto aparentam ser para nós aqui. A nossa base é boa no Brasil, mas é a cabeça e o tempo, né? Porque é uma questão de tempo. Então, é mais trabalhar mesmo essa parte pessoal de cada um. Sim, sim. E você tocou em vários pontos aqui, super relevantes. Essa questão do Enem, eu sempre falo para os alunos que estudam no nosso sistema do vestibular, que você tem que estudar para várias matérias, a gente vai muito a fundo no ensino médio, e o SAT, por exemplo, a matemática, ela é menos complexa do que a matemática de vestibular aqui do Brasil. É muito mais de aprender a fazer a prova e se ajustar o tempo. E os outros pontos que você trouxe também em relação à escolha de cursos, né? O Bruno acertou logo de cara, né? Era o que ele queria, e está fazendo na faculdade, mas, para quem não sabe, nas faculdades americanas você tem até o final do segundo ano para mudar de área, né? Então, isso é algo extremamente relevante que é possível. E para você, Bruno, que fez todo esse processo que o Samuel mencionou aqui, tocou em alguns pontos, e fez isso em paralelo aos vestibulares no Brasil. Isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais com muitos nossos alunos de fazer isso ao mesmo tempo, mas requer, né? Dedicação, enfim. E muitos alunos ficam um pouco preocupados. Que dica que você dá para um estudante que está pensando em fazer isso em paralelo? O que você fez que você acha que deu certo? Olha, como a minha mãe mencionou, fazer a aula de leste é importante, mas um grande ponto a ser mencionado é que não falha nada que aconteceu antes do nono ano, eles não estão nem aí, então, se preocupar com o ensino médio, não fez, ainda tem tempo, especialmente, até no terceiro, porque eles começam em agosto, tem seis meses para inventar alguma história. a mesma coisa com o voluntariado, então, esses últimos nove meses são, perdão, esses últimos quatro anos são os mais importantes do que o que aconteceu antes. Mas, em relação a aplicar para a faculdade, tanto aqui como no Brasil, eu digo que aplicar para cá foi bem mais prático, bem mais fácil do que em relação ao Brasil, só que leva muito mais tempo e investimento da gente, tanto escrever as sedações, como ela falou, marcar a prova, no meu caso, não tinha prova na minha cidade em Criciúma, então, a gente teve que ir tanto para Curitiba para fazer prova quanto para Porto Alegre, ah, perdão, foi ou não, porque se não foi Curitiba, para fazer as provas, essa é a parte mais chata, ah, mais chata, e escrever sobre si mesmo, porque aqui, tanto antes de aplicar quanto depois, especialmente nas duas aulas de redação que a maioria das faculdades precisa fazer, tu vai ter que escrever sobre si mesmo, é bem diferente de escrever do que uma redação dissertativa, argumentativa, acredite-me, não foi fácil, especialmente porque a gente está acostumado a escrever 30 linhas, aqui eles estão querendo duas mil palavras, que às vezes dá quase cinco, seis páginas, dependendo de como está sendo, mas é, no Brasil, ah, perdão. Não, eu ia falar só legal você, para dizer que você, dessas duas mil palavras, pessoal, só para ficar, quando você está na faculdade, tá? As redações de antes da faculdade, elas são, acho que o máximo mil palavras, elas são um pouquinho mais curtas. Ah, sim, acho que a média era 600, 800 palavras, das, mas é, e no Brasil é mais difícil porque são nas provas, né, que a prova é muito mais complicada, mas é bem mais prático, só chega para a faculdade, assim, tá, vai lá, faz a prova, passou, não passou, ou agora mesmo com o Enem, que está tendo o SISU mais aceito, fazer o Enem, tinha a nota boa, escolher a faculdade, entrou, não tem, não tem complicação nessa história. Em relação ao processo de vir para cá, eu digo que não tem problema, além do custo da prova, né, que às vezes pode ser um pouco salgado, em fazer a prova mais de uma vez, especialmente, acho que ajudou muito eu poder ter feito o, tanto o SAT quanto o TOEFL uma segunda vez, que ajudou muito na pontuação, acho que subiu, TOEFL vai até, ele que passa de mil, né, o TOEFL que passa de mil, o SAT não passa. O SAT vale 1.600 e o TOEFL 120. Ah, perdão, inverti os dois, acho que subiu, acho que foi 15 pontos no TOEFL e quase 200 no SAT, então vale muito a pena ter, se tiver a oportunidade de fazer a prova de novo, não esquecer a calculadora no SAT, muito importante, se bem que no meu caso até ajudou, porque eu tive uma nota maior sem a calculadora do que como, mas, é, acho que é isso, não esquecer a calculadora, escrever sobre si mesmo e estar preparado para passar muito tempo em função da aplicação daqui. Sim, e o que vocês trouxeram, tanto você quanto também falando aí das redações e das atividades extracurriculares, as extracurriculares, pessoal, são muito importantes porque nas redações você fala sobre você e quem tem extracurriculares mais interessantes, se envolveu mais, acaba tendo histórias mais legais para contar e realmente, Bruno, fazer o SAT, especialmente mais de uma vez, é super comum, até porque você pode combinar notas, você pode, você foi bem na matemática, mal no inglês na primeira prova, refez o SAT, foi bem no inglês e mal na matemática, você soma a maior nota de cada sessão em cada prova. E Gisele, além de, ele começou, fez as duas faculdades em paralelo, ele iniciou a primeira faculdade aqui no Brasil, como é que você vê ele ter iniciado a faculdade aqui antes? Você acha que isso ajudou de alguma forma na preparação para ele ir para os Estados Unidos? Acho que sim, na verdade, foi meio tipo uma imposição minha, porque ele, como ele terminou o terceirão em novembro, ele já tinha passado, logo em seguida ele passou nas faculdades americanas, ele passou em seis universidades, duas no Canadá e entre Canadá e Estados Unidos, foi bem, ele ia ficar sem fazer nada de janeiro até agosto, né? E como ele sempre morou junto com a gente, aí o meu marido falou assim, não, passasse na faculdade em Curitiba, é o mesmo curso, vai, vai até para a gente, para nós, foi uma opção pessoal nossa, para a gente ter esse, cortar o cordão umbilical, porque ele nunca tinha morado fora de casa, nunca tinha ficado tanto tempo longe da gente, tudo bem que ele era maduro, sabia se virar em termos de cozinhar, lavar essas coisas de casa que eu ia ter que fazer, mas assim, é uma experiência, né? Faz um semestre lá, eu sei que não vai valer nada para a Universidade dos Estados Unidos, mas vai valer para a gente aprender a ficar longe um do outro, e Curitiba não era tão longe de Santa Catarina, assim, qualquer coisa a gente vai aí, então foi importante essa experiência nossa, pessoal, para a gente cortar um pouco o cordão umbilical e para saber ter uma introdução, já que era mesmo o mesmo curso que ele ia fazer para saber se era isso mesmo que ele queria, né? Porque de repente chega lá nos Estados Unidos e entra no curso, não é isso, aí desiste, aqui era mais fácil, mas principalmente foi para ele aprender a começar a se virar sozinho longe do pai e da mãe. Sim, que legal. O problema para ele está sendo mais complicado estar longe do que para mim. É, eu vou te falar, Bruno, normalmente é o que acontece, porque na faculdade você está com bastante coisa, você está com tanta coisa acontecendo que a vida segue para os pais aqui que geralmente tem que lidar mais com isso, então legal a gente ter essa dica porque acho que é um test drive inicial que você pode ter e dois em um, no caso do Bruno, se você não tivesse gostado já da engenharia biomédica, geral, você podia falar, opa, de repente não é isso que eu vou seguir lá nos Estados Unidos. E aí você já falou um pouquinho, Bruno, mas falando um pouco da adaptação na faculdade, específico quando você chegou nos Estados Unidos. Quando eu falo com os alunos, eu converso com muitos alunos e famílias, geralmente os alunos falam que os que estão mais hesitantes em estudar fora é que eles têm medo de chegar lá, não se adaptar, falar, ninguém vai gostar de mim, não vou conseguir fazer amigo. Como que foi isso para você quando você chegou na faculdade? Olha, como a gente já comentou, eu faço de ter feito faculdade, acho que fez uma grande diferença que no ensino médio eu não era assim, abre ações populares, um monte de gente me conhecia, mas não era ter próximo de duas pessoas, então tem que sair do Estado, fazer uma faculdade toda do zero, amigo do zero, acho que ajudou bastante eu abrir mais e, ah, quer saber, vamos, vamos lá conversar com aquela pessoa aleatória na biblioteca ou vamos ir, sair para o bar com você e outra amiga ali, então acho que para mim ajudou bastante fazer essa experiência de Curitiba, mas honestamente não é difícil assim, vai parecer meio assim, ruim, mas brasileiro é tipo meio que uma curiosidade, assim, especialmente dependendo do estado total, isso aqui eu estou no meio do nada, honestamente, acho que quando eu cheguei tinha três, quatro brasileiros aqui na faculdade, então o fato de ter um brasileiro assim, ah, nossa, Brasil, como é que ela, essa história? E, é, só queria se aventurar, a maioria das pessoas gostam muito da gente e é sempre bom para começar a conversa, mas mesmo não sendo brasileiro é muito fácil conseguir amigo, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que aqui na faculdade a gente tem um cinema interno, eles passavam filmes toda sexta-feira, daí numa sexta-feira, acho que era umas nove, dez da noite, no meio do cinema, chegou um grupo de três pessoas, assim, um deles estava parecendo meio alterado, não sei até hoje do que ele estava alterado, mas ele estava parecendo alterado, e daí a gente começou a conversar no meio do filme, a gente trocou o número, e acho que na semana seguinte estava eu e eles brincando de esconde-esconde, a gente com 19, 20 anos, brincando de esconde-esconde na faculdade, então honestamente é mais por questão pessoal de se abrir para a possibilidade do que o pessoal que não vai gostar de ti. É, acho que se fosse talvez outra nacionalidade, talvez tivesse uma dificuldade um pouco maior, mas não como brasileiro. Você falou, faz muito sentido, Bruno, e brasileiro, a gente, você fala bom dia para alguém, a pessoa responde e já virou seu amigo, então a gente é muito fácil de fazer amigo, e eu também, quando eu fiz faculdade, morei no meio do nada que nem você, morei em Missouri, e minha experiência foi um pouco parecida quando eu falava que era brasileiro. E Gisele, aí eu falei dos receios quando eu olho com os alunos, e tem os receios de quando eu converso com os pais, e acho que pais e mães, os principais que eles comentam comigo é segurança, por mais que os países, os Estados Unidos, as faculdades, a gente sabe que é um país de primeiro mundo, mais seguro, mas isso é muito comum os pais falarem comigo. E o outro ponto, um pouco o Bruno tocou aqui, mas é esse receio de, ah, por ser brasileiro, talvez não seja muito bem acolhido, acho que esse ponto o Bruno até tocou, mas como que você vê essa segurança, o Bruno sendo acolhido na faculdade, como é que você vê isso olhando como mãe para essa parte? É, é, bom, segurança mil vezes melhor do que aqui. Por mais que aqui seja seguro, lá, tudo bem, ele está numa cidade muito pequena, né, a grande população da, uma boa parte da população da cidade é por causa da universidade, mas, mas é do lado da capital, do lado de uma cidade enorme, e é bem segura. Aqui, bom, aqui é, a gente também mora numa cidade pequena, né, mas é muito menos segura do que onde ele está. Então, assim, a gente estuda, né, a gente tem como, quando a gente optou por ele morar em, em, do lado de, em Norma, do lado de Oklahoma, a gente consegue fazer uma investigação da cidade inteira daqui do Brasil. Brasil. Então, a gente entra em todas as universidades que o pessoal daqui para fora dá as opções para a gente e investiga na internet. Eu investiguei absolutamente tudo, o tipo de comida que eles comiam, se o dormitório era seguro, se na universidade tinha muito uso de drogas ou não. Então, daqui do Brasil tem sites nas universidades que a gente consegue fazer um dossiê completo sobre o lugar que ele quer morar e, assim, a gente escolheu. Então, eu não tive muito problema em relação a isso, até porque, casualmente, ele está morando numa cidade que, uns 15 anos atrás, eu fiz intercâmbio de curso de inglês nessa mesma cidade que ele está morando. Foi a caso do destino, não foi nada programado. Mas, lá é onde ele mora, é bem seguro, a ponto de, um dia ele pegou o ônibus para voltar no mercado, no colégio, não sei, e ele esqueceu, da faculdade, e ele esqueceu a carteira no ônibus, ônibus de linha, da cidade. Ele esqueceu a carteira no ônibus, com um documento, com dinheiro, cartão de crédito, tudo. E, à noite, ou no dia seguinte de manhã cedo, num domingo, ele recebeu um e-mail da empresa de ônibus dizendo que eles tinham encontrado a carteira e a carteira estava lá para ele pegar. E ele foi e estava lá com tudo, absolutamente tudo dentro. E, assim, uma vez que ele veio para o Brasil, ficou três meses aqui no Brasil, né, em férias. Ele tem uma bicicleta lá, ele deixou a bicicleta estacionada na universidade, no prédio onde ele morava dentro da universidade, na rua. Três meses, três ou quatro. Ele voltou para lá, a bicicleta estava lá do mesmo jeito, do lado certinho. Então, tipo, claro, acontece algumas coisas, esses tempos roubaram a bicicleta dele lá, mas foi fora da universidade, né, mas aí ligaram porque acharam a bicicleta dele no posto de gasolina, aí deixaram a bicicleta dele no posto de gasolina, a polícia, porque tem registro, a bicicleta dele é registrada na delegacia, no serviço da cidade, né, a polícia ligou para ele e disse, ó, tua bicicleta está aqui, e ele chegou lá, estava lá, inteirinha, bonitinha. Ligaram emprestada a bicicleta, provavelmente era alguém que estava precisando ali de uma carona, pegou emprestada a bicicleta. Cortaram a corrente, então, acho que não foi emprestada, não. Ah, então, é super seguro, ele volta da universidade, às vezes ele vai, ele, domingo, vai estudar na universidade, aí ele volta às vezes uma da manhã, duas da manhã, a pé ou de bicicleta e tranquilo, de boa, às vezes eu ficava assim no começo, ó, mas, não, está tudo bem, ele está no quarto ano e está tudo tranquilo, está tudo bem, então, e olha, uma das coisas que era meu medo, ele estava na cidade, no estado, nos Estados Unidos, que mais passa tornado, então, para o pai e para a mãe, a gente fica assim, né, meu Deus, a cidade, o lugar que mais passa tornado nos Estados Unidos é onde ele está, e ele está triste porque não pegou nenhum ainda, mas, é tudo seguro, a gente vê, eles têm treinamento, a gente foi lá e levou ele na universidade, né, a gente acompanhou a entrada dele na universidade lá, e eles têm uma semanada de aulas, de cursos e palestras preparatórias, sobre como fugir de tornado, brigada de incêndio, como se livrar de um ladrão se por acaso vier tentar te abordar, então, eles têm todo um preparo e uma dedicação para o estudante, principalmente para o estudante estrangeiro, as universidades têm um departamento só para cuidar do aluno internacional, e isso é muito bom, então, a gente ficou tranquilo, estou super tranquilo, e a internet ajuda em tudo. Sim, hoje a gente se não tem próximo, né, e, Bruno, você somente trouxe esse ponto do departamento internacional, dessa adaptação, você chegou também, teve aquela semana de adaptação com os alunos internacionais, de integração, muitos dos nossos alunos contam sobre isso, você teve também? Sim, sim, foi, até esse dia, acho que foi lá que eu conhecia o primeiro dos brasileiros que veio comigo, acho que foi a Eduarda, não sei se ela está aqui, provavelmente não, está lá em São Diego se divertindo na Califórnia, mas, honestamente, acho que a melhor coisa que eu consegui daquela semana foi a conta do banco e o chip do celular, porque depois não ajudou em muita coisa, eles acham, é que, sei lá, não sei se foi só porque eu sou do jeito que eu sou, mas eu já sabia, é diferente tanto a história do Brasil quanto aqui, acho que a gente já sai mais preparado, assim, para a vida real quando sai do ensino médio no Brasil do que aqui, só queria fazer uma adena naquela história da bicicleta, que por algum motivo, aqui, eles têm uma tare por roubar pneu de bicicleta, então tu vai lá pelos campos, vai ter sempre bicicleta sem pneu, se está assassinado muito tempo, mas é, acho que aquela semana, acho que até o pessoal que eu conheci naquela semana, sem contar os brasileiros que a gente se fala até hoje, não encontrei mais ninguém daquela época. Você está numa faculdade grande, né, que tem muitos estudantes, né? É, acho que são, vamos ser, 21 mil, a próxima classe é para ser sim, 4 mil pessoas, acho que a próxima classe de freshmen é 4 mil. Mas no aniversário são 21 ou 23 mil, né, alunos? Não me lembro, provavelmente. Isso. É os números mais cedo esse ano. E aí, até falando um pouquinho, né, de uma faculdade como a sua, Bruno, a gente sabe que as faculdades nos Estados Unidos oferecem diversas oportunidades de envolvimento em clubes e organizações estudantis. Você comentou um pouquinho da pesquisa, dessas coisas que você está fazendo que são relacionadas ao seu curso, mas nas faculdades americanas você pode se envolver com diversas outras coisas que às vezes não tem nada a ver com a sua área de... Você fez, se envolveu com algumas outras organizações? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu, pessoalmente, eu me envolvi em algumas delas, mas honestamente, como tu falou, aqui tem clube para tudo. Honestamente, tem um clube aqui que é o clube do alface e eles se encontram toda a primavera para ter uma competição de quem come mais alface e daí quem ganha a competição virou o rei do alface pelo ano. Só para ter uma ideia da noção de que tipo de clube tu consegue esperar por aqui. Mas eu, pessoalmente, tenho um evento solidário que a faculdade inteira se envolve com a comunidade, tanto Norma e as cidades ao redor, que é o Big Event, que são um ou dois dias que os alunos e as organizações se inscrevem e eles são mandados assim, ah, vamos pintar uma cerca nessa escola ou organizar a casa de uma pessoa que está precisando, essas coisas assim. Tem todo o ano na primavera. Eu também fiz por um semestre o SGA, que é o Student Government Association, ou Congresso Estudantil. A gente ficou bem envolvido em relação às regras e normas da faculdade, se os alunos tinham alguma preocupação, especialmente, por exemplo, quando começou a história do COVID, teve toda uma história do pass, no pass, que era a escolha dos estudantes de dizer assim, não, não quero que essa aula conte como uma nota para mim. Eu vou ter o crédito da aula concluído, mas não vai aparecer na minha nota final. A gente se aponte entre a faculdade e os estudantes. Eu, pessoalmente, achei meio cansativo, mas é porque o pessoal de artes aqui, eles são meio diferenciados, gostavam muito de discutir e eu achava que era meio sem sentido, então não fiz. Também fiz o Engineering Serving Others, que apesar de ser sobre engenharia, é mais sobre dar um tempo para ajudar também outras associações. Acho que a gente fez brinquedo para cachorros em abrigos, a gente foi organizar o banco de comida daqui para o pessoal da faculdade, que a faculdade tem banco de comida. Ajudei aqui a fundar a Brasô junto com outras duas pessoas que acho que estão no chat agora e para o pessoal que também... É isso que eu ia falar. Brasô é a Associação de Brasileiros aqui na Universidade de Oklahoma. A gente tentou fazer uma parceria com a Brasa, mas deu problema, então ficou só Brasô. A gente está há dois anos aqui, quem sabe ano que vem, na Senhora programa, tipo o NPOR, quem fez, quem é guri, que está passando, ou já fez ou está passando pelo alistamento militar, sabe o que que é. Tu tem a oportunidade de se envolver nessa experiência de treinamento paramilitar, que eu fiz por um semestre, queria fazer mais, mas burocracia impediu. Mas foi bem divertido, muito interessante. Fez bastante coisa, hein, Bruno? Várias coisas diferentes, ecléticas aqui, de áreas diferentes. Eu só queria, uma coisa que a gente, na conversa de antes, você tinha falado da Brasô, e você tinha comentado que quando você chegou na faculdade, tinham cinco brasileiros, e qual que é o, quantos que você imagina que vão ter no próximo semestre? Eu acho que com a próxima turma, e eu posso confirmar depois para mandar para vocês, vamos ser perto de 35, por aí, acho que a gente está em 25, ou pelo menos estava antes de, acho que se formaram cinco, mas vieram quatro, então, essa é a minha faixa dos 27 até 35, acho que agora só de graduação, sem contar pós-graduação e professores. Legal, e isso é uma coisa que a gente tem visto em algumas das universidades, sabe, de alunos brasileiros chegando, chegavam lá quatro anos atrás e não tinha ninguém, agora se criando uma comunidade, então acho super legal que os brasileiros acabam se ajudando, né, na adaptação da universidade, e Gisele, né, agora vendo o Bruno contar todas as suas histórias aqui, quando você olha lá para trás ele em 2018 e você compara com ele agora, você vê bastante diferença, amadurecimento, se sim, tem exemplos de coisa que o Bruno está fazendo lá que você fala, nossa, não imaginava que meu filho ia fazer alguma coisa desse tipo. É, bom, ele não contou, mas ele também é monitor, ele dá aula de matemática, que é fácil conseguir trabalho dentro da universidade e ganhar a sua própria graninha ali dentro. Mas, assim, o Bruno amadureceu muito, 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 ele saiu daqui um guri e agora ele faz tudo sozinho, é um homem formado em três anos só de fora do país, né, ele se vira com tudo sozinho, desde ganhar o próprio dinheiro até lidar com as coisas de aluguel, porque ele preferiu agora morar fora da universidade, então ele que faz os contratos e busca o apartamento e vai procurar junto com amigos, ele tem alguns amigos americanos, ele mora com três amigos americanos no momento, né, então ele se vira tudo em termos de aluguel, agora ele acabou de comprar um carro, paga imposto de renda, ele paga imposto de renda ali, ele se vira absolutamente com tudo, compras, comida, as matérias que ele vai fazer na universidade, os projetos que ele vai ter que fazer, alimentação, shopping, passeios, às vezes ele vai na casa, tipo, no começo ele passava os feriados na casa dos amigos americanos que ele fazia, tipo, Thanksgiving e a semana da primavera, que eles têm uma semana de intervalo de feriado, né, então ele ia para a casa dos amigos americanos, passava lá, voltava, convivia com a família desses amigos, então ele amadureceu assim, 100%, é outro, é outro guri. Legal, legal, legal escutar todas as experiências, tudo que a universidade oferece, né, quem realmente está com vontade de fazer acontecer, vai atrás, sabe, aproveita as oportunidades e a gente vê que volta de forma diferente, sabe, realmente, como você falou, saem guris e voltam, né, homens aí formados, e Bruno, eu queria explicar uma coisa que o senhor me falou, a questão do trabalho na faculdade, às vezes muitos alunos me perguntam, como é que é, conta um pouquinho para você como foi conseguir esse trabalho na faculdade, como é que é isso. É, aqui, pelo menos eu só posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar por outros países, mas, como estudantes internacionais a gente tem restrições muito sérias em relação a onde a gente pode trabalhar, como regra geral que pode ter qualquer emprego que seja pela faculdade, no meu caso, a minha tinha um site, acho que é jobs, literalmente jobs.eu.edu, e tu entrava, passava, fazia um currículo, o que eles chamam? O resumé. É, o CV, que é o currículo vital, não é o resumé, o currículo é o resumé, mas não tem problema. É, escrever o currículo, escrever um pouco sobre si mesmo, no meu caso, do centro de matemática, eu tive, eu tinha que ter tirado uma nota, notas boas, assim, minhas aulas de matemática, para poder aplicar. Em relação a trabalhar fora, tem duas opções que provavelmente vocês vão chegar a explorar eventualmente, que são o CPT e o OPT. O OPT geralmente é reservado para trabalho após a conclusão da faculdade, tu se forma, tira esse, geralmente um ano, acho que é um ano que tu ganha, especialmente se for da área de engenharia, matemática, ciência, tu ganha um ano para fazer, e daí tu tem que trabalhar no teu campo de atuação, tu não pode, eu não poderia, por exemplo, começar a atuar na Broda, agora, eu não posso, não poderia, teria que estar trabalhando com engenharia biomédica. Mesma coisa com o CPT, só que o CPT geralmente é feito durante, dentro da faculdade, que é os estágios, estágios tanto pagos quanto não pagos, e se tu fizesse CPT, dependendo do jeito que tu faz, tu acaba perdendo uma parte do OPT, e é bem complicado, mas, como regra geral, qualquer coisa dentro da faculdade, é só aplicar, a maioria das vezes eles só aceitam. Sim, o trabalho dentro do campo, especialmente em faculdade, o tamanho da sua, para quem vai atrás, é algo bem possível de conseguir, e só falando do OPT, Bruno, tem, na verdade, tem dois OPTs, tem um que você estende por um ano, e alguns cursos que são relacionados a STEAM, que eles falam Science, Technology, Engenharia e Matemática, tem alguns que podem até dar de três anos, do OPT, então depende de qual é o curso, mas é isso mesmo, depois de formado você pode aplicar, e antes de responder aqui, começar a abrir para as perguntas aqui do pessoal, se vocês quiserem, inclusive o pessoal já podem ir perguntando no Q&A, queria perguntar para você, Gisele, para você, que talvez tem algumas mães aqui assistindo, pais que estão inseguros ainda, eu escutei, vi muita coisa legal, mas estão inseguros aqui por desafios, essa distância do que vai estar longe, que dica que você dá para esses pais que estão começando a considerar essa possibilidade do filho estudar fora. Bom, primeiro, se qualquer pessoa depois quiser fazer alguma pergunta ou ficar na dúvida, depois quiser entrar em contato comigo, pode passar o meu contato, não tem problema, tá? mas assim, dá para encarar, dá para encarar, eu estava bem segura do que eu queria, né? O meu marido já estava assim, receoso de mandar o nosso filho tão cedo, porque ele foi com, recém tinha feito, ele fez 18 anos de idade no avião na ida para lá, então, quando a gente estava chegando nos Estados Unidos no avião, ele estava fazendo 18 anos de idade, meu marido achava ele extremamente novo, porque tinha acabado de sair do terceirão, tá? Ele tinha feito meio semestre de faculdade fora, mas era muito criança ainda, né? Mas assim, dá para ser feito, as barreiras a gente consegue vencer todas, todo mundo da minha família achou que eu ia desabar na hora que o Bruno fosse morar fora, porque eu era muito apegada a ele, né? Assim, mas todo mundo achou que eu fosse desmontar, mas muito tranquilo, muito tranquilo, porque quando a gente foi levar o Bruno lá, a gente viu que a universidade era maravilhosa, assim, tinha todo o apoio, todo o recurso, a universidade era uma coisa, tudo bem que ele fez na PUC em Curitiba, e o campus da PUC de Curitiba é muito bom, mas quando a gente chegou lá, a gente viu assim, não, tranquilo, pode ficar aqui de boa, e tanto é que eu voltei super tranquila, e tem WhatsApp de vídeo, FaceTime, Skype, a gente se conversa de mil maneiras, eu amo tecnologia, então a gente se conversa toda semana, tem WhatsApp, se conversa diariamente, lá eles não usam, o WhatsApp americano não gosta, não usa WhatsApp, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, então, se é o que o filho quer, pode ir tranquilo, dá certo, dá certo, sem medo. Legal, não, legal, vai mais seguro que aqui. E legal ouvir isso, muitos pontos que você está falando, quando eu falo com muitas das mães de alunos que estão lá há muito tempo, acho que é um aprendizado mútuo, o Bruno se desenvolvendo, mas para a família que fica, que é importante também, que mais cedo ou mais tarde vai ter esse rompimento, e acho que ter isso num lugar que você vai com essa faculdade é seguro, que você está tranquila que ele vai estar se desenvolvendo, acho que dá uma peace of mind, dá uma paz de saber que ele está bem. Então, vamos começar aqui com as perguntas, já chegaram aqui algumas. Tem uma pergunta da Graziele, que talvez alguns alunos aqui, como é relacionado à tecnologia e medicina, ela perguntou quais cursos podem ser considerados pre-med, no caso dos Estados Unidos, eu vou até responder essa, Graziele, na verdade o pre-med não é um curso, eles são pré-requisitos que você precisa cumprir para se candidatar para um curso de medicina, e aí vão variar o número de aulas, a gente tem até uma live que foi só sobre isso, que você pode entrar nessa página de eventos, foi exclusiva sobre isso, e aí geralmente quem vai fazer isso pode acabar se fazendo, sei lá, engenharia biomédica ou biomedicina, mas não é um curso específico, aí você faz algumas matérias específicas relacionadas, depois entra nessa página de eventos, tem um evento exclusivo falando sobre medicina. Ah, não, mas só para comentar, se você quiser complementar, pode fazer medicina com qualquer curso daqui, é só, vai ter que fazer, por exemplo, a química orgânica, fisiologia, anatomia, mas pode fazer jornalismo com pré-medicina, ou filosofia com pré-medicina, não importa qual que é o curso que veio antes, não importa tanto o curso que você fez antes de fazer pre-med. Sim, tem muito, exatamente isso, tem muitos alunos que acabam indo para essa área, mas não é obrigado, você pode, eu lembro que teve uma vez a gente viu uma americana falando que ela se formou em espanhol, e tipo, alguma outra coisa, porque o espanhol, falar o espanhol pode ajudar, de repente eu consigo algumas vagas na med school, porque falar espanhol fluente é a segunda língua dos Estados Unidos, então, literalmente não importa o curso que você faz mesmo. Só ajuda às vezes em relação a aulas compartilhadas pelos dois cursos, tipo assim, tem muitas alunas que eu estou fazendo agora que reenchem requisitos de pre-med, mas não tem nenhum requerimento de que curso tem que fazer antes. Sim, e até falando disso, você precisa ter algumas dessas aulas, porque vai te ajudar na hora de fazer o MCAT, que é a prova para você ingressar na Universidade de Medicina, então tem que ter que ir muito orgânico, como você falou, e algumas outras. Tem algumas perguntas aqui do Bull, e eu vou fazer alguma delas aqui para você. Primeiro, você já tem, quais são os seus planos aqui depois de se formar na Universidade? Eu estou querendo fazer pós aqui ainda nos Estados Unidos, não sei ainda a faculdade que eu vou fazer, tenho que decidir até começar a ficar semestre que vem. em relação a depois da pós-graduação, eu ainda não sei, eu só sei de uma coisa que eu me sinto muito mal em falar isso, até porque eu amo o Brasil, sinto falta de muitas coisas, eu tenho, em muitos aspectos, eu gosto muito de ser brasileiro, mas como eu quero fazer pesquisa, não tem chance de eu voltar para o Brasil, se eu voltar para o Brasil, eu vou ficar passando fome na rua, porque o Brasil não investe tanto em pesquisa, então não adianta eu voltar para o Brasil para ter uma qualidade de vida pior do que eu tenho aqui como estudante. Sim, aqui ele está fazendo mais algumas perguntas aqui, em relação a pós-graduação, acho que a pós-graduação é algo que a gente não é tão especialista aqui, não sei, acho que o Bruno ainda vai começar a pesquisar, então, acho que seria até... Ah, não, é em relação a pós-graduação, não é tão... É fácil e relativo, né? Depende de quão alto você quer chegar. Se você tem um currículo muito bom, você pode clicar para qualquer coisa, fazer faculdade, tem pessoa que eu trabalho no laboratório que veio do MIT fazer faculdade ou pós-graduação aqui e se versa. Mais questão de experiência e também a área de interesse, por exemplo, no meu caso, como eu quero trabalhar pesquisa, eu vou muito focar em ver os laboratórios das faculdades, os professores e que publicações eles tiveram e se é da minha área de interesse, se foi muito bem citada a publicação, não é difícil fazer pós-graduação, até porque, diferentemente da graduação, a maior parte dos cursos te pagam para fazer a pós na faculdade. Sim. Sim, a quantidade de bolsas em pós-graduação é maior, né? Absolutamente maior. Então, tem muitos alunos que acabam emendando os dois. Ele perguntou também sobre a revalidação de diploma. Para revalidar no Brasil, 70% da grade curricular que você faz no exterior tem que bater com a faculdade federal ou estadual aqui do Brasil. Então, aí é importante, lógico, voltar para cá, ver essa revalidação. Acho que não é os planos do Bruno, por isso ele nem deve estar tão focado nisso, mas para quem já vai para lá pensando nisso, é muito importante você ir se adaptando, escolher as matérias de acordo e quando volta para cá, aí é aquele processo de burocracia que demora um pouquinho e pode dar menos essa revalidação. Já vi alunos a 60% e aí o que a gente aconselha os alunos é fazer algumas aulas online, sabe, para conseguir conciliar. Então, é possível revalidar, mas alguns cursos podem ser um pouco mais complexos e demorar um pouquinho mais. Aí o Leonardo perguntou aqui, você já respondeu quais são os planos da faculdade, e conta um pouquinho, é uma pergunta legal da Dani aqui, como que foi o seu processo de application em relação ao college list especialmente, como que você decidiu para quais faculdades você ia aplicar fora? Honestamente, eu pessoalmente comecei até um pouco mais tarde, que geralmente é bom começar no segundo ano do ensino médio, eu comecei metade para o final do segundo ano, se eu não me engano, né mãe? Então, estava meio correndo atrás dessa história. Também não tinha as minhas notas finais do terceirão, então, a minha lista mudou acho que umas duas ou três vezes. Em relação a decidir qual faculdade que eu quis, tinha uma faculdade que eu queria muito ver, no mínimo aplicar, que era uma universidade de Toronto, que nem estava ali, que foi uma das únicas faculdades que eu visitei em pessoa, quando estava fazendo intercâmbio no Canadá, infelizmente eles fecharam as aplicações mais cedo e não pude aplicar, mas, tem aquelas na lista, especialmente, você já está seguindo a lista, tem as alvo, as, até esqueci a classificação, é alvo. É legal você contar um pouquinho, porque nem todos aqui se preparam conosco, conta um pouquinho como que foi, você tinha um especialista que era daqui para fora que te ajudou a selecionar as faculdades, conta um pouquinho como que foi esse processo. Perdão, até esqueci o nome dele, mas acho que ele não trabalha mais com vocês, acho que ele saiu há alguns anos, mas é, eu passei minhas informações, eu vim as notas até o segundo ano e o comecinho do terceirão, daí ele assim, olha, está aqui as aulas que eu tenho quase certeza, tem umas faculdades que eu tenho quase certeza que eu vou entrar, se tu aplicar, vai entrar, não tem problema, tem umas que tem grande chance de entrar, mas não é confirmado, que nem as anteriores, e tem aquelas que são ao alvo, que são as que tu está competindo para entrar, tem pessoas no mesmo nível que tu, até melhor que a tua aplicação, e tem chance de não conseguir entrar, que foi um caso minha, eu fiquei em espera de uma faculdade que foi a Bucknell, não me lembro do estado, mas eu fiquei em espera na Bucknell, o resto foi tudo passado, para escolher, a gente foi, esqueci o site, mas tinha um site que ele estava, que nem a minha mãe falou, uso de drogas, segurança, comida, dormitório, essas coisas assim, esse site foi bastante, bastante útil, e também, tempo de voo, para chegar até a universidade, tempo de voo, eu já ia falar, tempo de voo, e o clima, por mais que aqui tenha tornado, e vento para caramba, que é uma coisa que eu passei a odiar, quando eu vim para cá, o clima, tanto no inverno, no verão, mas tão diferente de Criciúma, que Criciúma às vezes chegava a 40 graus no verão, e menos 10, menos 8 no inverno, aqui chega menos 20 no inverno, mas é perto do Criciúma, eu já estava preparado para cá, então foi mais isso, ah, e a bolsa, que finalmente fechou o acordo com a OU, foi bastante a bolsa, com a universidade, assim, tá, eu sou brasileiro, tenho umas boas notas, tomo aqui um desconto na faculdade, daí estava entre North Carolina State e a OU, daí a gente viu isso, esses fatores, e acabei escolhendo fazer a OU, e não me arrependo da minha escolha. E pelo curso também, que era bem conceituado aí, né? Ah, sim, 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 óbvio. Até, tem uma pergunta aqui do Victor, você lembra qual foi a sua nota do SAT e o seu GPA, a sua média ponderada na universidade? Ah, no ensino médio, desculpa, no ensino médio. Ah, no ensino médio, acho que foi, minha média foi perto de 3,9, 9,75. Não, 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 ele tem GPA, que só vai até 4, acho que o equivalente era 3,95, 3,96, alguma coisa assim. É, por conta de literatura. A tua média final, no colégio, juntando tudo, a média total final, no terceirão, foi 9,75. Legal, de 10. É. Em relação ao SAT, acho que foi 108. Não, é o SELTOF, é o SELTOF. Ah, O SELTOF é até 1,600. Foi, então foi 1,200. A minha segunda SAT foi 1,210. Acho. Alguma coisa nessa área, 1,100, 1,200. Mas eu posso abrir o site depois pra ver. Não, mas já dá pra... E essa questão de bolsa, Bruno, você lembra, né? Eu sei que faz um tempo, mas você lembra como que foi especificamente na sua faculdade pra você se aplicar? Ou como é que foi essa parte da aplicação? Ou até mesmo você, Gisele, talvez lembre mais das bolsas do que do Bruno, de como que foi essa parte aqui do processo? Que a Graziele aqui perguntou se é muito difícil de conseguir. E pelas notas escolares? É, foi meio que embutido na aplicação. A faculdade aqui, não sei se ainda faz, mas na época, a OIU tem um projeto pra atrair brasileiros. então, pelo fato de ser brasileiro, eu ganhei uma parte da escola chefe, da bolsa, né? E a outra parte foi também pelas notas. Acho que teve das oito faculdades, acho que duas, três, que tiveram bolsa. Duas. Acho que era isso. Duas que tiveram bolsa. Mas daí, a OIU ficou no topo. Como ele não é muito ligado a esportes, as bolsas foram por notas escolares. As notas do colégio serviram pra ele pegar, conseguir a bolsa na universidade, ali nos Estados Unidos. Mas depois que entra, também tem muita oportunidade pra fazer... É, ele conseguiu um aumento de bolsa agora. É, no próximo ano, ele aplicou ali na universidade pra conseguir uma... mais bolsa, então tem várias chances de conseguir mais bolsa dentro da própria universidade. Ele aplicou e conseguiu pro próximo semestre, pro próximo ano, agora, mais mil dólares de bolsa. Por semestre, eu acho. Por semestre, mil por semestre. Legal. Tá dois mil, não. Esse é um ponto legal. A imagem congelou, Bruno. É tu que tá travada, mãe, não sou eu. É, pra mim, que congelou você aqui também, mas estão escutando, a gente escuta você. Agora não mais. Não tem problema. Oi? Acho que agora voltou, Gisele. Desculpa, gente. Bom, mas eu vou responder aqui a pergunta da Graziele. Você perguntou em relação às bolsas se é muito difícil. Isso varia muito de faculdade pra faculdade, de quais são os critérios, mas tem muitas, como o Bruno falou, que é como no caso da faculdade dele, que os critérios são bem objetivos. Então, se você tem determinada nota do SAT ou determinada nota escolar... Acho que agora voltou, Gisele. Você voltou. É, mas você tá desmutada, mãe, só pra constar. É. Então, Graziele, se você tem determinada nota escolar, algumas delas, só de você aplicar, você já vai receber junto com a admissão uma resposta de bolsa de tal valor. Aí depende de cada faculdade. Tem algumas, como o Bruno falou, só por você ser brasileiro ou em alguns outros estados por você ser latino, que atingindo essas notas você pode conseguir. Esse é um ponto que a gente trabalha muito de buscar as melhores opções dentro do orçamento de cada família, de cada estudante. vamos ver aqui, tem uma outra aqui sobre a... A Graziele perguntou em relação à iniciação científica, se ela faz isso no ensino médio, já participou de feiras, isso conta pra fazer a aplicação pra sua faculdade, isso conta sim. Graziele, pode te ajudar bastante, é uma atividade extracurricular que vai ser levada em consideração? Mas acho que ela perguntou mais especificamente em relação ao processo de pesquisa já dentro da faculdade, se eu prestei atenção direito. acho que em sensação científica antes da faculdade vai ser bem interessante essa certificação, não tanto pra pesquisa dentro da faculdade, infelizmente ou felizmente, é mais por questão de conexões, né, tu vai lá, tira a vergonha da cara, chega pro professor assim, então, eu sou o Bruno, fiz essas aulas, eu fiquei sabendo que tem uma vaga no teu laboratório, posso entrar no seu laboratório, daí eu apliquei pra um laboratório, infelizmente ele disse assim, ah, a gente não tá mais aceitando, mas tem esse outro laboratório aqui que trabalha com uma área muito parecida comigo, manda um e-mail pra ela, a Dr. Jor, a minha chefe de laboratório, faz uma entrevista que eu acho que ela talvez queira falar contigo, e foi, mandei e-mail pra ela, a gente conversou, e tô trabalhando no laboratório há quase um ano e dois meses agora. Legal, então, mais um ponto que a gente fala, foi pro atividade, surgir atrás, e conseguiu, né, a posição aí no laboratório. Bruno, um outro ponto que muita gente gosta de saber e acho legal perguntar, onde que você morou no campus da faculdade, você mora fora, conta um pouquinho como que foi essa questão de moradia na universidade. Particularmente, acho que foi uma das pessoas que mais mudou entre os brasileiros, eu vou pro meu quarto apartamento, a esse ponto. Primeiro ano, aqui na, não sei se é para todas as faculdades, mas eu fiquei sabendo que é bem comum, todos os incoming freshmen são forçados a morar dentro da faculdade, tanto por essa questão de socialização, tanto pra conhecer o campus, então, primeiro semestre, aquela história de dividir quartos, ou dividir banheiro com quatro pessoas e com o YouTube. É diferente, é uma boa parte dos meus amigos que eu tenho até hoje, eu fiz nessa época, converso com eles, então, vale muito a pena, mesmo que às vezes seja meio complicado de dividir, até porque, pelo menos na minha experiência aqui, os americanos têm questão de higiene muito diferenciada da brasileira, né? Mas, daí, depois do primeiro ano, eu acabei querendo ainda continuar no campus, até pra questão que, como é campus, o preço do moradia vem direto na ponta da faculdade, então, fica mais prático pra fazer esse pagamento tanto da faculdade faz o mesmo tempo quanto da moradia. Eu continuei morando no campus, mas só que não é uma área pra pessoal acima do freshman, tem um apartamento com cozinha, um flat, assim da vida. Depois desse primeiro, desse segundo ano, eu saí com os dois amigos meus, três amigos meus, perdão, saímos pro campus, agora tô morando há uns 15 minutos de bicicleta do campus, por questão de não querer mais morar no campus e também por questão do preço que morar em campus ou, tipo assim, engordar no campus geralmente é um absurdo o preço que tu paga, se tu não tem desconto pra dar tua bolsa embutido num apartamento daí complica, me arrependi um pouquinho, tô voltando um pouquinho mais pra perto do campus agora nesse último ano, mas é, também mudei três vezes, acho que a parte mais chata em relação a isso é ter que transportar coisas de um lugar pro outro e como eu vim pro Brasil também tinha que deixar em depósito, daí carregar as coisas pro depósito, trazer depósito, isso foi meio complicado, mas pedi chave pros amigos em si, então você quer me ajudar a levar a estralha pro depósito? E assim, ah, claro, esse problema, levava, trazer de volta. Todas as experiências que a gente tava falando, né, Gisele, que é coisa que tem na vida, como você também bati recorde de mudar durante a faculdade e depois que você vai ver quando você, né, começar a trabalhar, você já tá vacinado pras mudanças que você vai ter aqui. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, Bruno, aqui, tem, foram duas aqui, tanto que o Vitor e o Kleber, acho que o Kleber aqui parece ser seu amigo, mas ele mandou um grande abraço. Professor de inglês do ensino médio e do sexto ano até o terceiro ano. Saudades, Kleber, que bom te ver. E os dois fizeram uma pergunta bem relacionada. O Vitor perguntou quais são as atividades de lazer na cidade e no campus e o Kleber também perguntou, né, se você, com tudo isso que você faz, você consegue ter vida fora do campus ou você só estuda, Bruno? Em relação à atividade de lazer no campus, na cidade, pelo menos no meu caso, é complicado. Eu tô, como falei, no meio do nada. Então, acho que o máximo que tem é cinema, na cidade vizinha tem um rinco de patinação no gelo. Eles dizem que tem um shopping, eu não chamo de shopping, é só um grupo de lojas que decidem ficar dentro do mesmo teto. Então, a maior parte, no meu caso, o lazer é bem focado no campus e, no caso, eu não posso beber ainda porque a idade aqui é 21, mas eu também vou pra bar com um amigo, eles bebem, eu tomo conta deles, acho muito engraçado ficar com o bêbado. Mas a universidade tem todos os esportes, né? Sim, sim, tem os esportes, tanto competitivo quanto não competitivo, como eu falei, tinha cinema duas vezes por semana dentro da faculdade, eventos de todas as organizações, nesse último ano foi meio complicado pra isso, mas geralmente toda semana tendo algum evento. Em relação a Ford Campus, até agora, que eu finalmente consegui um carro depois de três anos aqui, o problema que não é o caso em cidade grande que tem transporte público, mas em relação a todo o Midwest e tudo que não é centro de cidade famosa, assim, Los Angeles, Nova York, Tampa, capital de estado grande, assim, é muito espalhado. No Brasil, a gente está acostumado a ter, sei lá, 200 mil pessoas numa cidade, é uma cidade pequena, mas o problema é que está tudo amontoado em um lugar só, tu consegue andar de um lado ou outro da cidade. Aqui é muito longe, se eu fosse cruzar a cidade ia levar praticamente um dia, para andar de um lado ao outro da cidade, então sem transporte pessoal ou carona de amigo é complicado e Uber acaba saindo meio caro, então eu acabava ficando preso no campus, mas para muito... saia para fazer trilhas, saia para passear. Para muito descrença de Dona Gisele, eu também me divirto, mas ela acha que aqui é High School Musical que todo mundo sai cantando no meio da faculdade todo o final de semana, não é bem assim. Sim, mas é o que você falou, acho que a vivência na universidade, especialmente numa cidade universitária, você vive a universidade, né? É diferente de quando você estuda numa cidade muito grande onde você vive um pouco da universidade, mas você vive muito mais a cidade, são duas experiências diferentes, a minha foi muito parecida com a sua, Bruno, era criativa para fazer coisas dentro da faculdade e se envolver lá. Pessoal, acho que já passou até aqui de uma hora, eu queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi muito legal você compartilhar essas experiências, você também, dizia ele do lado de uma mãe que está passando por essa trajetória. Não sei se vocês têm algum recado final que vocês gostariam de deixar para o pessoal, se quiserem, fique à vontade. Eu só acho assim que se está afim, pode perder os medos em cara e não é propaganda não, mas assim, o pessoal daqui para fora ajudou para caramba, não pedi nada, falar nada disso, mas eles ajudam muito, muito, muito e valeu muito a pena, faria tudo de novo. Se fosse para perguntar se eu fosse fazer isso de novo, faria tudo de novo como foi feito. Que legal. A minha filha só não vai porque ela não quer fazer faculdade fora do Brasil, se a minha filha também iria. Faça as palavras dela minha, tudo aqui é questão de oportunidade, se tu tem pouca, tu vai conseguir praticamente o que quiser, tanto é ser um dos cinco alunos numa saída de quatrocentas pessoas que a professora sabe teu nome. Então, é questão de participação e buscar atrás, tanto para você fora da acadêmico, em relação a amizades, quanto para dentro da vida acadêmica. Obrigado, Gisele, pelas palavras. Queria agradecer a presença de todos, pessoal, de estar acompanhando a gente até agora. Eu vi que tem algumas dúvidas, eu vou deixar aqui, pessoal, aquele link que eu coloquei antes da análise de perfil para quem, enfim, quiser saber um pouquinho mais. Vou colocar também o dos eventos, então, dá uma acessada na nossa página, pessoal, porque eu vi que a Gisele perguntou sobre bolsas, tem um evento específico que a gente falou só explicando sobre as bolsas de estudos e vocês podem acessar por aqui. E eu sei que às vezes tem muita gente que tem dúvidas específicas que, sabe, de repente são relacionadas de alguma outra forma que não necessariamente foi abordada aqui. Então, vou deixar os nossos contatos aqui também para todos vocês. Mas, mais uma vez, Gisele e Bruno, muito obrigado. Bruno, desejo toda sorte. De repente, a gente marca uma outra daqui a alguns dois anos para você contar um pouquinho das experiências na pós-graduação, onde é que você vai estar. E, Gisele, muito obrigado também. Tá bom? Obrigada. Com certeza. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.